Mas afinal, será que você está incluso entre esses 320 mil trabalhadores que terão o direito de receber um novo lote do PIS, o dinheiro que pode entrar na sua conta? Vem comigo neste vídeo para você entender este importante detalhe. Mas antes eu preciso da sua ajuda para alcançar mais pessoas. E você pode me ajudar ao se inscrever aqui neste canal, caso ainda não esteja inscrito. O governo anunciou, liberou e está liberado, mas você precisa tomar algumas providências. São 320 mil trabalhadores que terão o direito a receber aquele valor que ele deixou de sacar entre julho de 2019 a junho de 2020, referente ao PIS-PASEP do ano-calendário de 2019. Para você ter o direito, precisa atender alguns requisitos. Primeiro, você precisa ter ciência se estava cadastrado há cinco anos em 2019, cadastrado há cinco anos na base do PIS. Não pode ter recebido mais do que dois salários mínimos em média por mês. Você precisa somar todos os seus rendimentos, dividir por 12 e assim você vai saber se ultrapassou ou não. Você também precisa ter trabalhado pelo menos 30 dias em 2019 e receberá proporcionalmente. Trabalhou o ano inteiro, receberá o equivalente a um salário mínimo. Trabalhou alguns meses, receberá o equivalente a R$101 por mês trabalhado. Você também precisa ter essas suas informações enviadas pela empresa onde você trabalhou, lá na base da RAIS ou até do E-Social. A maioria das empresas vão estar com essa informação na RAIS que é entregue anualmente. E assim o governo consegue confrontar se você tem ou não tem o direito de receber. Só que o governo está criando uma dificuldade. O que eles fizeram? Você precisa solicitar, você precisa requisitar. Se você não pedir, você não vai receber. E para fazer isso, você tem um e-mail ou você precisa ir diretamente ao Ministério do Trabalho na sua localidade. Você pode buscar aí Ministério do Trabalho, verificar o endereço e comparecer pessoalmente. Ou você pode fazer essa solicitação através de um e-mail que eu vou deixar aqui. Mas antes você precisa o seguinte, olha, tenta verificar se você de fato tem esse direito. Aqueles requisitos que eu apresentei e além disso, faz a consulta lá no telefone 158. Você pode consultar para verificar se tem direito a receber. Outra coisa também que você pode fazer é o seguinte, você pode verificar no aplicativo Caixa Tem do Trabalhador. Você pode ir lá verificar essa informação. Aí você pode ir também no site da Caixa e você também pode buscar através do telefone. Isso para o PIS, tá? O atendimento lá na Caixa Econômica Federal é o 0800. Eu vou deixar aqui todas essas informações, o 0800 726 0207. Então, repetindo, 0800 726 0207. Tem também para o PASEP, que é para servidores públicos. Você tem o telefone da Central de Atendimento do Banco Central, que é o 44001, que eu vou deixando aqui. E também tem para as capitais e regiões metropolitanas, esse 44001. E tem aqui para as demais localidades e mais cidades, o 0800 729 0001, que eu estou deixando aqui também. E para deficientes auditivos, é o 0800 729 0088. Então, novamente, para os deficientes auditivos, nós temos o 0800 729 0088, que eu vou deixar aqui para que você possa transmitir e passar para essas pessoas que podem precisar de ajuda. Agora você precisa entender o seguinte, olha, como é que você vai poder formalizar esse seu pedido? Há uma instrução que você pode ir presencialmente com um documento com foto a uma das unidades do Ministério do Trabalho na sua região. Ou você pode fazer isso através de um e-mail que eu vou deixar aqui. O e-mail é trabalho.uf, que é a unidade da federação. Você deve incluir esse UF e trocar por a sua unidade. Por exemplo, quem está em São Paulo vai escrever esse e-mail o seguinte, trabalho.sp.gov.br. Por exemplo, quem está em Pernambuco vai trocar o trabalho, vai ter o trabalho.pe.gov.br. Aí você vai trocar esse UF, que é a unidade da federação, pelo Estado, a sigla do Estado que você está localizado. Dessa forma, você tem a condição de saber e solicitar este recurso. Para não perder tempo também, o meio prático é através do e-mail. Não sabemos ainda se vai demorar, mas o meio prático é este mesmo. Sabemos que temos 320 mil trabalhadores que o governo mesmo reconheceu que não pagou, não pagou por qualquer motivo. A pessoa deve ter ido na Caixa Econômica Federal, teve um atendimento inadequado, não soube se deveria receber ou não, até mesmo por esquecimento. E agora você tem essa possibilidade de sacar esse valor. Comenta aqui para a gente entender. O que você achou? O governo está pisando na bola ou não está pisando na bola? O governo está criando uma facilidade ou uma dificuldade. Você precisa enviar um e-mail para receber aquilo que o governo já sabe que você tem direito? Pois o governo exige essa informação na RAIS. Se não estiver na RAIS, você não tem o direito. Portanto, o governo sabe sim se você tem ou não o direito. Ele poderia enviar essa informação lá da Dataprev, lá para a Caixa Econômica Federal e facilitar a vida do trabalhador. Mas sabe o que o governo quer fazer? O governo está fazendo uma forma para você não sacar. É exatamente isso. Quanto mais a gente não sacar, fica o dinheiro lá parado e para ele é melhor. Então, esta é a minha análise que eu vejo em relação a esse assunto. Nós precisamos de facilidade, não de dificuldade. E esta manobra que está sendo realizada está criando dificuldade para os trabalhadores poderem sacar o dinheiro que já deveriam ter recebido. Agora comenta também aqui. O que você achou dessa informação? Ela foi útil para você? Se ela foi útil, deixe um comentário. Foi útil. E se você acha que ela pode ser útil para mais pessoas, sabe o que você pode fazer? Pode compartilhar com todo mundo que você conhece. Aqueles seus amigos e familiares que você tem lá naqueles grupos WhatsApp e do Facebook. Vamos espalhar essa informação como forma de promover um bom e saudável debate. Ao levar informações de utilidade pública. Não esqueça de dar um gostei nesse vídeo e acionar o sininho. Pois toda vez que nós postarmos um novo conteúdo, você ficará sabendo. E eu continuarei aqui gravando mais conteúdos para poder te encontrar num próximo vídeo. E aí E aí Obrigado.